2021, pediram hit então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um, vou de naveira mó black Na cara juju, vou de novo Rolex Uma gama na sul estão me ligando pra nós tumultuar Só menino bom Que fechar comigo e ta de coração 10 horas do meu pé, mas já tenho minha de fé que fecha comigo no inverno e no verão Praia ou, vou mandar um girudo vou mandar recalque e se-foder é que esse ano SP R convida nova novos planos pra viver Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É o WG Splatfuck, tá bom? 2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussu Mais um dia com um Vou de naveira mó black, na cara jujô Vou de novo Rolex, e uma goma na sul Tão me ligando, pra nós tumultuar Só menino bom, que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Que esse era é CP record, vida nova, novos planos pra viver DJ MT DJ GM que batô É o WG Splashfuck, tá bom?